Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Na última sexta-feira, 17 de agosto, foi realizada a terceira rodada do Campeonato Regional de Futsal. O resultado dos jogos foram os seguintes. A equipe Lojas Teteia venceu a equipe Santos por 6x1. A Escolinha Guimarães perdeu para a equipe Independente por 9x1. A equipe MBL venceu a equipe Palmeiras por 4x1. E a equipe Arroio Codebal empatou com a equipe Nor-Sul em 2x2. Com fechamentos da terceira rodada, a classificação ficou assim. A equipe Arroio Codebal lidera o campeonato com 7 pontos, seguido das equipes Independente, Maciel e MBL com 6 pontos. E na lanterna do campeonato segue a equipe Palmeiras com nenhum ponto. A quarta rodada ocorre nesta sexta-feira, 24 de agosto, a partir das 20h, no Ginásio de Esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita.